Hei, amigos! Aqui quem fala é o Godenonte, trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje, meus amigos, mais um episódio de Debs aqui no canal. E hoje estou aqui de volta no Sandbox para testar em primeira pessoa as novas tropas secretas. Então, se você é aquele amigo do canal, já deixa aquele seu like especial pra dar aquela força, muito obrigado. E vamos nessa, porque eu já vou testar aqui, meus amigos. É claro, né? Começar pelo nosso amigo... Exato. Este é o nome dele. O nome dele é... Exato. Então, a gente vai testar ele porque eu quero muito testar em primeira pessoa. Vou deixar um pouquinho mais afastado, só pra dar uma garantia de que eu vou acertar, né? Mas o Godenonte está profissional. Então, vamos nessa, galera. Olha só como eu estou profissional em jogar o machado. Olha isso. Eu achei o machado mais fácil pra jogar do que atirar arca e flecha ou até mesmo jogar lança. Ele está se aproximando. Sai daqui, gigante. Fica numa fria, amigão. Fica numa fria aí. Não se aproxima de mim, não. Fica aí. Que isso? Pra que você quer se aproximar de mim? Fica aí. Não encosta em mim, não. Nossa, ele errou. Boa. Sai daqui. Ih, errou de novo. Boa. Godenonte, o arqueiro de machados de cabeça dupla. Exatamente. O arqueiro de machados de cabeça dupla. Um novo nome. Tá, vamos de novo, galera. Só que dessa vez eu vou colocar em terceira pessoa. Vamos ver aí a diferença de jogar o machado. Nossa, é muito fácil jogar as coisas com ele, galera. Olha isso. É muito bom porque é fácil. Não é difícil jogar o machado. E vamos derrotar ele de novo. Olha isso. Que incrível. O gigante de árvore é mais fácil do que o Ice Giant, né? Porque se eu colocasse o Ice Giant, ele ia conseguir me alcançar tranquilamente. Eu só não posso cair no precipício aqui também. E atravessou por quê? Ai, meu Deus. O bicho tá bruto. Toma. Congelei. Nossa, deixa eu ver isso daqui. Ah, deu bastante passo ainda. Ué, e essa construção aqui? Já tinha isso daqui aqui? Vamos ver se não tem nenhum secreto aqui porque olha que interessante. Não tem nada nessa casa, né? Não, beleza. Então, bom. Conseguimos derrotar o gigante. Tranquilo. Agora, eu quero testar aqui. Será que eu consigo derrotar o Samurai Gigante? Será? Vamos ver. Toma. Toma. Ó, já errei o segundo ataque, mas agora os outros estão sendo perfeitos, ó. Ó que maravilha. Ó que maravilha. O gigante não consegue chegar próximo, galera. Deixa eu deixar em percepção aqui agora e pode vir, amigão. Pode vir. Congelado. Nossa, esse nosso amigo é muito bom. Ele é muito bom mesmo. Gostei bastante dele, hein. Agora, o meu maior desafio vai ser contra o Ice Giant. Então, pra não ficar tão injusto pra mim, que eu tenho certeza que ele vai avançar tranquilo, porque eu já fiz o teste no último vídeo que eu postei contra o Ice Giant e eu precisei de três desse amigo. Então, eu preciso de pelo menos um pra uma distração. E vamos nessa. Vamos. Tem que já acertar os machados de longe, ó. Nossa, mas eu tô acertando lindo. Olha isso. Caramba. Bom, eu acho que vai ser tranquilo, porque como as chances de errar estão bem baixas, eu tô conseguindo tranquilamente derrotar o gigante, ó. É claro que o meu amigo tomou um soco aqui, mas ele sobreviveu, ó. Ele tomou um soco, só perdeu o machado aqui, mas tá tranquilo. Agora eu vou fazer o teste aqui sem ele, sem o suporte. Vamos ver se eu consigo. Eita, caramba. Vamos com calma. Eu sei que você tá bruto, tá querendo pegar esse gigante aí. Tá caramba. O cara tá falando outra língua aqui, a língua dos orques, né? Ih, caramba, ferrou. Errou. Errou. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Ai, eu vou tomar um soco. Ele tá preparando o soco. Errou. Toma. Toma. Errou de novo. A vantagem é que eu consigo me afastar, então, isso é bom. Toma. Toma mais uma. Toma mais uma. Será que eu vou derrotar o gigante, galera? Será que eu vou derrotar esse gigante? Em primeira pessoa agora. Agora eu tomei. Agora eu tomei o soco do gigante, que eu não consegui resistir. Mas foi bom. Eu consegui ir até longe até com ele, né? Foi tranquilo. Agora, meus amigos. Já foi ótimo testar você, amigo. Já conseguimos aí mostrar que você é muito forte. Agora é eu contra Artemis. Meu sonho. Meu sonho era eu contra Artemis. Vamos ver se eu acertei. Nossa, passou perto. Passou perto. É difícil acertar quando ela acerta. Nossa, mas eu acertei bonito agora. Eu quase eliminei ela. Vamos para mais um X1, Artemis. Vamos para mais um X1, porque eu quero ver se você vai me derrotar. Quero ver. Você tem que se aproximar, né, amiga? Então, toma. Toma essa machadada na cara aí. Em terceira pessoa foi mais fácil acertar, hein? Ó. Consegui derrotar. Tranquilo. Tranquilo, galera. Artemis precisa de dois ataques deste personagem para ser derrotada. Então, foi muito bom. Agora, eu quero virar isso. Eu quero eu ser Artemis contra o Ice Giant. E depois eu quero fazer um teste aqui que vocês comentaram muito também. Não tem nada a ver com primeira pessoa. Mas vocês vão ver o que eu vou testar aí. Vocês já comentaram muito sobre isso. Vamos ver. Ó. Ai, caramba. Ele está se aproximando. Nossa. Sai de perto dele. Sai. Eu não consigo sair daqui. Deixa aí terceira pessoa. Nossa, estou tomando muita surra. Toma, 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 toma. Toma, boa, consegui derrotar ainda, galera. Consegui derrotar ele ainda. Olha só essa imagem. Derrotamos o Gigante de Gelo. Sabe o que eu quero fazer um teste agora também? Com o líder de torcida. Eu quero ver como que vai ficar isso daqui. Então, deixa eu virar aqui, ó. Artemis. Nossa, olha isso. É só clicar, galera. Olha isso. É só clicar. Nossa, que sensação boa. Pode vir gigante. Que sensação boa. É só clicar. Eu quero testar agora com aquele que joga machados. O nosso amigo Ur-Uf. Uf. Vamos ver. Nossa. Nossa. Incrível. Nossa. Sensacional, galera. Sensacional. Nossa, é muito bom jogar com as líderes de torcida. É incrível. Tá, agora, galera. Deixa eu tirar o Gigante. Não, na verdade, vai continuar o Gigante. Sabe por quê? É o teste que eu quero fazer. Vocês falaram. Goldenote, faz o teste de quantos Firework Arkers precisa para levantar esse Gigante. Então, eu vou começar aqui com 70. Vou começar com 70 já. Vamos ver. Quanto será que a gente consegue para fazer o Gigante voar, galera? Ó, 70. Derrubou ele. 70 Arqueiros desse derrubou ele. Quase derrubou. Mas, ó. Não consegue. Ele não encosta no chão, ó. Ele só fica indo para trás. A gente precisa ver quantos precisa para fazer ele subir. Então, eu vou colocar 100, galera. 100 Arqueiros. Isso vai dar um pouco de lag, eu acho. Será que 100 vai levantar ele? Não. Não. No máximo, fez ele quase encostar no chão. Ó lá. Ele quase encosta no chão. Bom, vamos tentar colocar mais. Eu estou com medo de lagar. O problema é lagar, né? Porque o jogo, quando coloca muito, muito script desse, ele acaba lagando. Então, vamos colocar 200. Eu vou tentar arriscar com 200, galera. Vamos ver se vai dar certo. 200. Vamos ver. Ó, começou a dar uma lagadinha. Ó lá. Agora, ele está voando. Ele está voando. Deixa eu ver. É, ele não está voando, né? Ele está com as costas no chão. Agora, ele voou. Agora, ele voou. 200 fez ele voar um pouquinho, galera. Um pouquinho. Não foi muito. E se eu colocar mais do que 200, vai ficar lento o jogo. E é capaz até de bugar. Vamos ver. Vou colocar 230. 230. Ó, o jogo fica dando um lag absurdo. Porque é muita tropa. Agora, sim, ele voou. Agora, ele voou, galera. Ele voou, mas ele é jogado no chão por causa da força que faz ele ir para o chão. Está vendo? O fogo faz ele ir para o chão. Nossa, mas explodiu o gigante. Então, 200 para cima consegue fazer ele subir. Mas, não tanto. Porque, quando ele sobe, ele é jogado para baixo por causa da força que faz. Então, está aí. Esse daí foi um dos comentários que vocês fizeram para fazer teste. E eu fiz aí para vocês, então. Vamos voltar para os secretos. Vamos tirar o gigante. Porque vai ser muito difícil enfrentar o gigante. E vamos fazer um x1 de taekwondo. Só que, dessa vez, em primeira pessoa. Vamos nessa. Vem, amigo. Vem aqui que eu vou te dar um... Um soco. Quem? O azul venceu? Não, espera aí. Vamos com calma. Espera aí, espera aí. O que é isso? Eu não tive nem chance de pensar. Por que nós temos o espaço? Vamos ver. Olha lá. Toma. Quem venceu? Agora eu venceu. Eu vencei na voadora, amigão. Toma essa voadora na cara aí para parar de ser besta. Agora eu vou virar o Jester. Jester contra Jester. Em primeira pessoa. Vem, Jester. Eu quero ver como funciona. Ó. Eu pulo. Vem cá. Toma. Toma. Ele venceu ainda. Ele me deu o ataque. Mas é um miserável mesmo, né, mano? É um miserável esse Jester, né? Ele conseguiu me dar um ataque antes dele. Deixa eu colocar aí terceira pessoa aqui agora. Vamos ver. Nossa, mas você é ridículo, né, mano? Você... Olha isso. Ele esticou o bracinho. Eu não sei esticar esse bracinho ainda. Eu acho que é com espaço. Deixa eu ver. Espaço e ataca. Na verdade, o espaço da pirueta. Vem. Vem. Toma. O espaço é para você esquivar. Olha aqui. Bicho piruleta. Vem. Nossa, ele me deu... Tomei uma bicuda ali necessária, né? Bom, agora eu vou de Vlad. E dessa vez, eu vou colocar contra um Shogun. Isso vai ser muita desvantagem, né? Porque o Shogun, vocês sabem que ele é muito forte. Mas vamos ver no que vai dar isso daí. Toma. Toma. Espetei. Espetei já era. Vem cá, amigão. Tá espetado? Olha o que eu... Ah, ele despetou. Toma. 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 Tá pensando o que, Shogun? Você é forte, mas eu quero ver se você é forte contra o meu tronco. O Vlad, primeira pessoa, venceu do Shogun, galera. Vamos de novo. O que eu quero ver isso de novo? O ataque dele é muito rápido. O ataque dele dura um segundo. Olha lá. Essa é a minha vantagem, ó. É, não foi muita vantagem, não. Porque eu tomei agora uma catanada na cara agora. Vamos fazer Vlad versus Vlad, galera. Vamos ver no que vai dar isso daí. Ó. Toma. 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 Olha o combo. Toma. Ai, caramba. Tô preso. Toma na sua cara. Ai, não. Eu vou morrer. Eu perdi. A minha madeira ficou presa nele. Não nele. Na madeira dele também. E eu não consegui atacar. Então eu preciso atacar, ó. Da direita pra esquerda. Aqui, assim, ó. Toma. Toma. Fica. Aí. Agora eu virei ele. Toma. Sai. Toma. Toma. E agora você vai perder. Agora você vai perder. Toma. Na sua cara. Tomou bem na cara mesmo, ó. Até soltou ali, galera. Tomou a cara mesmo. Olha isso. Que louco. Eu gostei, hein? Ficou da hora. Tá. Agora eu quero ser o Shogun. O Shogun contra outro Shogun. Eu gosto de fazer esses X-Zones aí só pra conhecer e pra ser justo. Porque eu tô enfrentando a mesma... Que isso, cara? Calma aí que eu nem sabia como usar os controles. Parece que o espaço com o ataque dá pra você dar um dash. Ó. Toma. Terceira pessoa. Eu vou colocar aí terceira pessoa pra ver melhor. Porque dá pra ver melhor de terceira pessoa. Vem. Toma. Vem cá. Vem cá. Acertei. Nossa, é muito difícil. O bot é muito mais forte. O ataque dele é muito antecipado. Vem. Agora você vai errar. Vem cá. Vem cá. Aí, tomei. Agora você tomou uma rasteira. Nossa, cara. Não dá. Não dá. Deixa eu fazer eles lutarem sozinhos. Deixa eu ver se... É. O problema era eu. O problema era eu mesmo, galera. Ele ganhou tranquilo. Agora eu quero ser o Sensei. O Sensei eu preciso de algo grande pra fazer teste. Então, Ice Giant. Agora eu vou ser o Sensei. Vamos ver. Vamos ver. Olha. Ele joga... Ele joga muito, a Shuriken. É só ficar apertando os dois botões, ó. É só ficar apertando os dois botões que ele vai jogar muito a Shuriken. É, mas eu tomei agora um tapa colossal, né? Então vamos colocar longe, né? Porque eu posso atacar de qualquer distância. Não preciso me aproximar. Vamos ver se eu consigo acertar daqui. Tô conseguindo. Olha isso. Olha esses ataques. Olha esses ataques. Ele fica muito louco, velho. Vamos ver. Vou mirar na cara. Apesar que tem que ser só na barriga mesmo. Cadê as lindas distorcidas? Preciso das lindas distorcidas. Preciso das lindas distorcidas. Isso. Vamos. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Nós já te vencemos, Sensei Primeira Pessoa, com as lindas distorcidas. Agora eu quero ver. Vem, amigo. Venha. Agora eu quero fazer a luta contra você. Vem. Vem. Nossa, ele vai acertar. Nossa, mas ele me acertou. Nossa, mas ele acabou comigo. É, eu não consigo mais levantar ali. Então o que eu vou fazer? Não vou fazer nada. Agora eu vou ser o próprio Ice Giant versus o Ice Giant. Então o meu sonho se realizou. Toma. Toma. Vem cá. Toma esse outro socão. Vem cá. Toma. Toma esse soco na cara. Toma. Nossa. Eu não sei qual que é o soco do gigante mesmo. Aquele que explode. Eu não sei se é o direito ou se é o esquerdo. Mas ele está tomando uma surra, galera. Olha isso. Tomou. Errei. Eu vou perder. Não, eu ganhei. Eu ganhei porque o soco da direita. Olha isso. Explodiu o gigante. Caramba. Eu fiquei com a vida no mínimo e consegui vencer. Olha que maravilha. E beleza. Então, meus amigos, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E se curtiram, deixe aquele like para mais episódios de Sandbox. E vocês podem deixar nos comentários quais vocês querem que eu faça em primeira pessoa. Então, tamo junto. Até a próxima. Um abraço e tchau.